O último mês do ano e nosso encontro semanal para falar sobre segurança no trânsito está começando. Eu sou a Daniela Gurgel e tenho muito prazer em ter a sua companhia aqui no podcast do programa Laço Amarelo. Nesse mês vamos falar um pouco sobre o que o celular não pode fazer, já que o que ele pode, tenho certeza, você já sabe muito bem, não é mesmo? Apesar de ser amplamente divulgado que ao transitar devo focar minha atenção no caminho e jamais me distrair falando ou mesmo enviando mensagens pelo celular, o que vemos por aí, observando poucos minutos o trânsito de qualquer cidade, é que tanto condutores quanto pedestres estão o tempo todo usando o aparelho. Não vamos discutir aqui o quanto o celular é importante em nosso dia a dia, mas precisamos ter consciência de como usar sem nos colocar em risco. Você consegue saber todos os seus compromissos do dia usando o celular, mas lembrar você de prestar a atenção no trânsito, ele não faz. Por isso, comprometa-se com a sua segurança e não use o celular enquanto estiver transitando. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Programa Laço Amarelo.